A gente tem aqui três jornalistas, né? E o Cazão já deixou claro e óbvio, ele vê o futebol com o olhar de um ex-atleta. Hoje comentarista, mas com o olhar de um ex-atleta. Para um ex-atleta, Cazão, tem alguma diferença? Como é que você vê a postura do Abel de deixar o auxiliar dando entrevista no Campeonato Estadual? Eu acho que ele está preservando um pouco o conflito com um confronto de perguntas com a imprensa. Ele é um treinador que estava sendo contestado pelos torcedores. É um treinador que toma muito cartão amarelo, vai expulso. Tomou cartão amarelo ontem e eu acho que esse cartão amarelo de ontem ia virar uma pauta nas perguntas em relação ao jogo. O jogo não teve tantas chances de gol. E mais um cartão amarelo para o Abel seria um assunto a se discutir ontem. Ele ia ter que se explicar com perguntas e tal. E eu acho que ele está fazendo essa troca com o auxiliar para dar uma preservada na imagem dele e nas discussões com os jornalistas. Eu acho que é preservação, por enquanto. Eu não vejo tanto como mostrar que o Campeonato Paulista tem muito menos interesse. Eu acho que ele está dando uma preservada na imagem, porque é muito rebelde em campo mesmo. É o comportamento dele. Não é uma crítica. Falar que a pessoa é rebelde não é crítica. Muita gente distorce as coisas. Falar que a pessoa é rebelde é uma questão de comportamento da pessoa. Ele sente muito o jogo, ele reclama muito, ele agita ali na área técnica e acaba tomando cartão amarelo. E já foram vários cartões amarelos. E ontem ia ser uma pauta e eu acho que ele está colocando o auxiliar por causa disso, para evitar o conflito. Interessante. PVC? Primeiro que assim, quem tem que definir a importância do campeonato é o campeonato. Eu nunca vi, cobri oito finais de Champions League em loco, eu nunca vi um técnico de Champions League não ir à entrevista coletiva. Porque a Champions League coloca isso em contrato. Então ponto. O Campeonato Paulista tem que dizer se é importante estar presença do técnico ou se não é. O Campeonato Paulista se deixa dizer... Então assim, o campeonato tem que dizer isso. Se é contratual, o técnico vai à coletiva e não vai o João Martins. Agora, eu acho que você tocou num ponto que tem tudo a ver com o que o Casagrande falou, dele se preservar, o que o Mansur falou. Você dá três entrevistas coletivas numa semana, você não tem o que falar e o técnico se incomoda. Em relação ao que você disse agora há pouco, não foi o Abel Ferreira que se incomodou com as críticas à campanha do Campeonato Paulista. Todo torcedor palmeirense ficou incomodado nesse ano porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores, mas o jogo foi uma porcaria. Aliás, a análise era. O jogo foi uma porcaria e o Palmeiras foi campeão. Depois, o Palmeiras fez um fiasco no Mundial de Clubes e o fiasco não levou em conta, muitas análises não levaram em conta, que o Palmeiras teve o tempo mais curto entre o título da Libertadores e a presença no Mundial. Foi muito mal no Mundial e o fato de ter o Mundial muito mal no Mundial foi muito valorizado nas análises. Justo, foi muito mal. Então, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e foi exaltado. E logo depois veio o suposto vexame por jogar o Campeonato Estadual com o time em reserva e ser ameaçado de eliminação, embora fosse a melhor campanha da Libertadores, que não é mais. O Abel se incomodou porque ele reflete um pouco do que a comunidade palmeirense se incomodou. Porque o Palmeiras teve a temporada mais vencedora em 28 anos e isso ficou ofuscado por uma série de coisas provocadas por uma maratona que não havia no Brasil nos últimos 50. Ou desde que o São Paulo foi campeão em 92, jogando 97 jogos no ano. Então, isso incomodou a muita gente dentro do Palmeiras. O Abel também. Agora, ele está se protegendo também. Eu concordo com o Casagrande. Fala, Casão. Mas tem uma coisa, né? 2020 foi o ano mais vencedor do Palmeiras. Eu concordo. 28 anos. Grandes títulos. Só que 21 veio com duas derrotas de finais. As últimas duas finais foram derrotadas. Casão, o Palmeiras perdeu duas finais de torneios que só existem pelo título anterior. O Palmeiras jogou quatro finais desse ano. Pergunta na Inglaterra se considera-se a Community Shield, que é a Supercopa, um título. Não é título. É festa. PVC, PVC. Agora, perdeu. Não, não, não. Só para concluir. São quatro finais. Perdeu duas e perdeu duas. Pode ser festa para quem está analisando de fora. Agora, não é festa para quem está jogando a final. Na Inglaterra, não. Os jogadores, a comissão técnica, diretoria e torcedor do time consideram que perdeu um título. E consideram que perdeu dois títulos. Foram essas duas finais que você falou que é festiva, que o Palmeiras perdeu nos pênaltis, é que colocou um peso juntando com a má fase ou jogando mal no Campeonato Paulista, que começou a ferver as críticas em cima do Abel. Então, se o Abel ganha as duas finais festivas, ele ia ter mais dois títulos no ano e a coisa ia ser muito mais leve, PVC. Não dá para descontar. Existe esse negócio de jogo festivo. Na minha opinião, existe. Na sua, não existe. Na minha, existe. A questão é assim. Eu estou dizendo para você... Quem joga, PVC, quem joga ou quem jogou, não existe. Eu não entro numa final de Copa do não sei o quê achando que é festa. E o jogador não entra pensando que é festa. Casão, quem cobriu decisão na Inglaterra entende que existe uma diferença de análise. Claro que o jogador não vai entrar. Nós lutamos na Inglaterra. Não vai entrar. É claro que o jogador não vai entrar. Porque na Inglaterra tem uma história de mais de 50 anos desse tipo de jogo. A gente está começando a ter uma cultura desse tipo de jogo. Claro que ninguém vai chorar título. Eu não estou dizendo que vai chorar título. Tem um peso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. O Palmeiras jogou quatro decisões em 2021. Duas delas referentes à temporada 2020. Mas foram quatro decisões em 2021. Ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Ele perdeu a Supercopa e a Recopa, que são troféus que só existem em função de ter vencido a Copa do Brasil e a Libertadores. Senão, não tinha a Recopa e a Supercopa. Então, o que eu estou dizendo para você só é que dentro do Palmeiras, e não só dentro do Abel, existiu um incômodo da maneira como houve essa temporada. O Palmeiras ganhou a Libertadores e foi criticado pelo jogo ruim. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e foi criticado pelo Mundial. O Brasil, o Palmeiras jogou o Campeonato Paulista e foi tratado como vexame quando ele lidava com o Campeonato Paulista, como nós da imprensa falamos há 20 anos que é para lidar. Ou seja, o Campeonato Paulista é o resto. Eu vou fazer experiência. E aí, então, se tratou como vexame. Isso teve um incômodo, não foi em mim. Foi em boa parte de quem está dentro do Palmeiras. O comportamento do Abel reflete isto. É isso que eu estou dizendo. E natural que o PVC e o Cazão tenham visões divergentes. Natural. E assim... Eu, por exemplo, tenho uma visão diferente da dos dois. Eu. Vendo Palmeiras e Flamengo, sinceramente, para mim, pouco importa quem ia perder aquela decisão nos pênaltis. Porque foi um jogaço em Brasília. O que mais me chamou a atenção ali foi, caramba, olha como Palmeiras e Flamengo podem competir em altíssimo nível. E como o time do Palmeiras, de quem se dizia no ano passado, ah, foi campeão, mas não encantou. Olha quando ele enfrenta o Flamengo, como é um choque em que tudo pode acontecer. Porque o Palmeiras teve por um tris para ser campeão nos pênaltis. E quem vencesse nos pênaltis não ia mudar a minha análise. E na derrota para o Defensa, a minha visão foi a seguinte. Caramba, cara, esse time argentino. Que time enjoado, cara. Que time chato, cara. E tem demonstrado isso, inclusive, ao longo da temporada. Só uma coisa, só falar uma coisa. PVC, quando a gente vai discutir um assunto de futebol que tem visões diferentes, não precisa puxar, por exemplo. Estamos debatendo, não discutindo. Calma, peraí, peraí. Não precisa puxar, por exemplo, assim. Pô, quem cobriu cinco finais desse jogo na Inglaterra sabe que não sei o que, não sei o que lá. Uma casão, você fala o tempo inteiro que você está analisando como jogador. Peraí, quem jogou esse tipo de jogo sabe a importância que é. Ó, a Juventus foi campeã da Copa Itália. A Inter foi campeã do Campeonato Italiano. Na próxima temporada vai jogar Inter e Juventus, Supercopa da Itália. Vai ver se é brincadeira. Vai ver se é legal começar a temporada. Desculpa, a gente está aqui, a gente está aqui, cada um pela sua experiência. Você, como disse, gosta da sua experiência de jogador. Eu, com a experiência de quem cobriu oito finais da Champions League. Cada um traz a sua experiência para um debate. E nós não estamos discutindo, nós estamos debatendo. Eu estou dizendo para você que, na minha opinião, o comportamento do Abel reflete o comportamento, o sentimento que existe dentro do clube que ele trabalha. É só isso que eu estou dizendo. Agora, a cultura, quando você pega assim, a Supercopa da Espanha... PBC, eu só vou falar uma coisa. Eu vou repetir o Edmundo. Você tem razão, PBC. Você está sendo grosseiro, Cazão. Não estou, não. Não estou sendo grosseiro. É quando você começa a discutir ou debater um assunto que a outra pessoa sempre vem com uma resposta, sempre vem com uma resposta. Esse nosso debate já deveria ter acabado. Não é um programa de PBC em Casa Grande. Já deveria ter acabado. Só que quando eu dou minha opinião sobre... Espera aí. Quando eu dou minha opinião sobre ex-jogador, aí eu acho que vai acabar o debate, você vem com outra coisa em cima. É a sua característica, PBC. Eu não estou fazendo uma crítica a você. Caramba. Eu também tenho as minhas características e comentaristas que incomodam outras pessoas. Isso aí não é um problema, não é grosseria, não é ser irônico, não é nada. É apenas característica. Minha, sua, do Rizek e do Mansur. A gente... Tem muita gente que gosta da gente, tem muita gente que gosta da questão de... Eu vou dizer para você uma última coisa. Eu vou dizer para você uma última coisa. O Edmundo é muito meu amigo. Não sei, PBC. Quem falou que ele é seu inimigo? Eu falei que ele é seu inimigo? Eu citei um fato que aconteceu na TV, caramba. Você poderia ter citado um fato. O Edmundo é muito meu amigo. Eu tenho discutido com outras pessoas. Mas quem está falando que ele é seu inimigo? O Caio é meu amigo também. Não falei que você falou. Eu trabalho com o Caio. Eu estou dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo. Eu não disse que você falou, Caiozão. Eu posso... Eu não disse que você falou. Deixa eu tentar mediar aqui. A minha visão, vendo vocês debaterem... Primeiro que eu acho que o debate é ótimo, cara. Para quem assiste um debate, a melhor coisa é quando duas pessoas discordam com bons argumentos. E eu acho mesmo que são maneiras distintas de ver o futebol. Natural, não tem como ser diferente. Quem jogou, que é o caso do Caiozão, vê o futebol de outra forma. O cara viveu o futebol. A gente vive o futebol do lado de fora, como jornalista, como espectador. Eu acho que é por isso, na minha visão de quem estava acompanhando os dois, que os amigos aqui invocaram isso. As coberturas que o PVC fez, as finais que o Caiozão disputou. São pontos de vista divergentes mesmo. E eu acho que a gente aqui no programa, quando consegue ter esses pontos de vista divergentes, o programa só cresce. Sinceramente, eu estava gostando de ver o debate. Acho que não tem nenhum problema nas divergências aí. Isaac, PVC, não precisa ficar bravo, PVC. Foi só um debate... Não estou bravo, não. Eu estou triste. Eu não estou bravo, não. Eu estou triste. Então não fique triste. Caramba. Por que você está triste? Porque você falou de uma coisa, de um acontecimento que está absolutamente superado do passado. Que você nunca me perguntou a respeito. Só isso. PVC, PVC, então me desculpe, cara. Eu não sabia do peso que tinha isso para você. Eu fiz um comentário para terminar o assunto. Eu não quis te desrespeitar. Eu não quis deixar você triste. Toca aqui. E eu espero... Você tem que tocar a mão do jeito que a gente toque um na mão do outro. PVC, sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu sou uma pessoa que sou muito atacado e eu também fico triste muitas vezes durante o dia. Sabe? Quando eu vejo um comentário agressivo, preconceituoso, de pessoas... Eu nunca ataquei. Como dirigente do Atlético. Jamais. Isso aí me entristece. Eu jamais. Não, você não. Eu jamais ataquei. Eu estou falando que... PVC... Jamais vou atacar você desse jeito. Não, ninguém. Você não falou de fato. Eu estou dando um exemplo de tristeza. Você ficou triste com o meu comentário? Eu estou falando para você que eu tenho... Eu sei como você se sentiu porque eu me sinto várias vezes durante o dia assim com tristeza, com comentários que as pessoas puxam do meu passado. Eu falei... Realmente, você tem razão. Eu me desculpo. Eu não deveria ter puxado uma coisa do passado que eu não sei qual foi as consequências dessa história. Mas eu só dei um exemplo do meu passado em que as pessoas puxam também o meu passado para... No meu caso, para agredir. Eu, com você, não fui para agredir. Eu não tive a mínima intenção de te agredir, de ser irônico, sabe? Eu quis só terminar um assunto em um tom de brincadeira que para você o assunto pesa muito. Desculpa, eu não sabia disso. O Mansuri, quem tem razão? O PVC ou o Casa Grande? Não, não precisa falar. Mas olha só... É muito fácil. Eu, sinceramente, como âncora, eu gosto de ter gente divergindo aqui, cara. Debate é isso. Debate é isso.